Continuando, então, neste próximo princípio, que é o quarto princípio, vemos que toda a experiência tem um princípio, um meio e um fim. E, na verdade, assim é. E, graças a esta possibilidade, nós todos podemos livrar-nos de informação, de experiências, de memórias que não são úteis. E isto leva-nos ao contexto do coaching, em que, se não fosse possível mudar, alterar, eliminar, dissolver experiências, memórias, emoções presas nessas memórias, nós estaríamos para todo o sempre preso a todas as nossas histórias de vida. E, portanto, a relatividade de cada experiência permite-nos a ter acesso à liberdade de voltar a ser quem naturalmente somos e quem, de facto, podemos pensar em nós como a identidade perfeita que existe dentro de cada um. Assim sendo, o quarto princípio relativiza todos os maus, todas as dificuldades, todas as indecisões, todas as limitações e todos os obstáculos internos que temos. Daí que é muito útil que nós, como coaches, possamos relativizar dentro de nós próprios e, quando ouvimos os dramas e as experiências e as dificuldades dos outros, possamos relativizar, de facto, todas estas componentes emocionais e toda a tragédia que parece ser tão real, tão definitiva e tão castradora quanto, às vezes, nos parece ser, tanto em nós como nos outros. Seguimos, então, agora para o quinto pilar. Vamos a isso. No quinto pilar, vemos que toda a experiência responde a um propósito da consciência. Ora, o que é que isto quer dizer, um propósito da consciência? Na verdade, um propósito da consciência tem a ver com os propósitos que o cérebro tem para alimentar memórias e experiências retidas no seu campo de informação, no seu campo de memória. Bem, voltando aqui ainda a esta folha. Ora, o que é que acontece quando nós olhamos para aqui e vemos memórias retidas? Existem aos milhares dentro de nós. Quando nós temos estas memórias presas, o cérebro tem como propósito alimentá-las e torná-las cada vez mais fortes. Porque, quanto mais fortes elas se mantiverem, mais o cérebro entende que olha pela nossa sobrevivência e bem-estar. Sobretudo porque elas são a garantia de que tudo vai correr dentro da maior segurança possível. E assim sendo, todas as experiências que nós temos acabam por ser formas de retroalimentar todas estas bandeiras que existem em nós e que, de facto, precisam de ser mantidas para que haja uma continuidade na maneira como nós conhecemos a vida e a nossa interação com a vida. Dado que todas as nossas experiências acumuladas vão nos dando um senso de realidade e um senso de repetição que nos dá segurança, o cérebro tem como propósito fundamental garantir que esta nossa familiaridade, este nosso conhecimento, este nosso hábito de viver as situações de determinada maneira se vai mantendo ao longo da vida, vai criando consistência na experiência que temos entre nós e o mundo. A experiência da vivência que temos, da maneira como as pessoas são, como elas reagem, como o mundo parece ser hoje, como pareceu ser ontem, quando as rotinas do nosso dia-a-dia, a maneira como respondemos, como os outros nos respondem, tudo isto cria hábitos que depois são perpetuados pelo cérebro através das múltiplas experiências que vamos tendo. Toda a experiência, de facto, é já uma consequência de uma intenção do cérebro de manter vivas todas estas memórias e todas estas informações que ele considera privilegiadas porque de alguma forma tiveram um impacto emocional muito grande em nós e isso ajuda-nos a criar referências que nos permitem manter a segurança, a sobrevivência, o bem-estar e sobretudo a proteção. Em relação ao mundo exterior, àquilo que nos rodeia. Portanto, toda a experiência é, de facto, uma consequência de um processo que nasce muito antes da própria experiência ocorrer. Portanto, o cérebro precisa de alimentar uma determinada experiência ou uma determinada memória e vai não só atrair a si uma circunstância ou uma pessoa ou um facto e criar uma perceção sobre esse facto, essa experiência ou essa pessoa, de forma a alimentar este registro. Portanto, vai selecionar, das muitas informações que chegam a si num determinado momento, vai selecionar as informações, associá-las de uma determinada maneira, de forma que nós consigamos imediatamente perceber as coisas como uma repetição, de algum nível, de coisas que já aconteceram no passado. E isso faz com que, automaticamente, essa experiência venha a ser uma forma de alimentar aquilo que já lá está preso. E isto pode acontecer milhões de vezes ao longo da vida. Portanto, as nossas experiências, de facto, embora em cenários físicos diferentes, com caras diferentes, com objetos diferentes, encenam sempre possibilidades de repetição de experiências que tivemos no passado e que, de alguma forma, se vão reciclando, criando-se como catalisadores de histórias antigas. E isso faz com que, de facto, por um lado é desagradável saber isto, mas, por outro lado, dá-nos a sensação de que sabemos o que esperar. Calculamos como é que as coisas devem acontecer. Temos previsões. Prevemos que as coisas devem ser assim. A probabilidade disto ou daquilo acontecer, ou desta pessoa responder desta maneira ou daquela, é muitas vezes objeto até do estudo científico, dos comportamentos da área humana. Portanto, as leis e os modelos e as classes que nós criamos são sustentadas e são montadas a partir desta rotina que o cérebro faz relativamente às várias experiências que tem dentro de si e que deseja reforçar constantemente. E, por isso, é relativamente previsível que uma pessoa que normalmente reage desta maneira e daquela maneira venha a fazê-lo repetidamente dentro das mesmas condições. Porque, de facto, o cérebro está sempre a reciclar a mesma informação de modo a poder alimentar aquilo que lá tem na sua base de dados. Obviamente que isto é relativo, porque o ser humano é um infinito campo de possibilidades. E existem N maneiras do cérebro alimentar as mesmas memórias. E, em qualquer momento, pode acontecer que haja um desvio à norma. E há norma que nós decidimos ser norma, exteriormente. Porque, de facto, há uma inteligência qualquer e um veículo condutor para estas leções serem feitas que não nos permite sempre definir com toda a certeza que as pessoas vão ser sempre assim. Porque sabemos que não é. Existem imensos imponderáveis. Existe uma organização interna que foge completamente ao nosso controle consciente ou científico, pelo menos por agora. E, portanto, em qualquer momento, aquilo que parecia ser aquela norma, de repente vai ser desafiada essa tendência, porque alguma coisa se acrescentou e se avivou, ou se juntou e se reassociou e criou novos cenários e novas possibilidades. Existem N fatores que nós desconhecemos. De qualquer maneira, de uma forma geral, podemos dizer que as experiências, todas as que temos, vão ser sempre um foco de alimentação de energia para aquilo que está retido dentro de nós, perpetuando assim o passado. E, ao perpetuar o passado, perpetuamos também o futuro, porque projetamos o futuro em função do passado. E isto dá-nos uma sensação de lugar comum, lugar familiar, zona conhecida. E essa sensação cria em nós uma certa segurança e um certo controle. Muito bem. Tem aspectos que são benéficos, tem outros aspectos que não são tão benéficos, mas todos eles são úteis porque nos ajudam a descobrir algo sobre nós. Uma das coisas que eu aproveito para dizer é que no coaching não há bom nem mal, há útil. Porque todas as experiências, de alguma forma, são úteis para nós, se quisermos ver a sua utilidade. Se não, podemos simplesmente mantermos na estreiteza de perceção que se limita a ver as coisas como boas ou más. E entram na categoria do bom e do mal e fecha-se a porta. E aí entramos no piloto automático, completamente inconsciente, que apenas se limita a classificar as coisas por rotina, não percebendo sequer que o cérebro fará isso até o fim dos nossos dias, se não tiver nenhuma alteração, se não sofrer alterações, se não tiver novos critérios, se não aparecer nova informação, se não se alterar tudo aquilo que lá está, ele vai manter as suas rotinas absolutamente iguais, porque como máquina pensante, não raciocina e vai simplesmente executar os comandos que tem e seguir as suas linhas de força de base. Pronto, e sendo assim, ficaremos presos sempre às mesmas concepções, aos mesmos julgamentos, às mesmas percepções, aos mesmos comportamentos, no sentido de tomar decisões semelhantes, ou de não tomar decisões e ser constantemente indeciso, de tentar controlar as coisas que não entende, ou refugiar-se e esconder-se de tudo o que não entende. Enfim, são tipos de padrões de reação que nós vamos alimentando durante a vida para melhor gerirmos aquilo que não compreendemos e que se passa a um nível não consciente da nossa mente. Muito bem, então, passamos assim ao próximo pilar, o pilar número 6. Neste pilar número 6, vemos que as experiências nascem do contraste. Ora, já sabemos que o contraste realmente é algo que nos permite identificar a diferença entre as partes da perceção que nós queremos privilegiar. Isto é, eu percebo que isto é bom ou melhor ou pior do que. Isto é mau porque é mais ou é menos do que. E, portanto, o contraste cria a comparação. E, sem comparação, provavelmente viveríamos muito mais felizes como seres humanos. Mas, num nível mais objetivo, a comparação ajuda-nos a situar as coisas e a perceber diferenças entre elas. Ao nível do comportamento humano, nem sempre a comparação é uma mais-valia. A maior parte das vezes, a comparação pode ser um elemento de desmotivação, de diminuição interior, de perda de autoconfiança e de autoestima. No entanto, não deixa de ser um dado importante que o nosso sistema dualista, para ter contrastes, acaba por criar comparação. Porque o contraste já em si é uma comparação. Isto é bom, isto é mau. Isto é positivo, isto é negativo. Portanto, isto é mais do que ou menos do que. E, como tal, a comparação é inevitável numa mentalidade dualista. Essa comparação, quanto mais intensa for, e quanto maior o atrito entre os opostos, mais pode dificultar a nossa vida ou alavancar motivações que, muitas vezes, sem a tal comparação, poderíamos não ter o espírito e a iniciativa e a força anímica para ultrapassar as dificuldades que podem aparecer. No entanto, há formas muito mais inteligentes e melhores de poder viver sem comparação, sabendo que nós não precisamos nos comparar com outros, mas sim com os níveis de capacidade que estamos a usar dentro do nosso grande potencial. De facto, temos que nos comparar connosco. Isto é, onde eu estou, na utilização do meu potencial, e é onde eu posso estar. E, portanto, vamos fazendo uma comparação vertical e não horizontal. Uma comparação horizontal é aquela em que nós nos comparamos com outras pessoas. Uma comparação vertical é aquela em que nós nos comparamos connosco dentro do potencial infinito que temos. Estou aqui e quero subir para aqui, acordar para ali, expandir para lá. Portanto, é uma comparação mais inteligente, mais produtiva, mais criativa e mais sábia. Mas não deixa de ser um facto de que todas as experiências nascem do contraste. Se isto é bom, se isto é mau, então a diferença entre o bom e o mau cria-me uma experiência. A comparação cria uma experiência. E não há dúvida nenhuma que o contraste é que nos permite viver experiências, porque é no contraste que existe, como eu mostrava aqui, é no contraste que existe, de facto, o atrito, este atrito que nos faz sentir melhor ou pior, mais intenso, menos intenso. E tudo isto vai, obviamente, depois dar-nos uma coloração nas percepções que temos. Daquilo que vemos, que sentimos, que ouvimos, etc. Vamos, então, ao pilar número 7. Ora, no pilar número 7, o que vemos é que não há erros às experiências. Não há erros às experiências. É extremamente útil. Na medida em que a palavra erro, o conceito erro, pode levar-nos, muitas vezes, a entrar num registro de autocomiseração, de perda de poder pessoal, de limitação interior, que não nos ajuda a alavancar os nossos recursos e a desenvolver todo o nosso potencial na direcção daquilo que nós queremos viver. Como vimos aqui também, se nós considerarmos que as palavras são interruptores para uma série de experiências, vamos perceber como isto aqui é também importante. Porque a palavra erro, se eu puser aqui erro, quando eu penso que eu errei, automaticamente isto vai acionar toda uma história de erros, de fracassos, de culpas, de devia ser, não devia ser, devia ter sido, não foi, podia ter sido, não foi, ou foi e não devia ter sido. Enfim, seja lá pelo lado que formos, quando acionamos determinadas palavras que são muito propícias a ir buscar grandes icebergs dentro de nós de emoções contraídas, isso não ajuda necessariamente, antes, para o contrário, entrar por aqui dentro às vezes ainda é mais desempoderante do que viver com a palavra só a um nível mais superficial. Portanto, não há erros, o que nós queremos é mudar perspetivas, mudar perceções. e uma das perceções que temos que mudar de facto é a perceção das palavras e dos conteúdos que elas ativam, mudar esses conteúdos de forma que elas deixem de ter, nós deixemos de alimentar estes icebergs, mas alimentar outros icebergs que provavelmente têm mais poder de reconstrução interior. Por exemplo, se eu disser eu errei em fazer esta viagem, automaticamente há uma carga enorme quando eu penso eu errei ao fazer esta viagem. Mas se eu disser esta viagem foi uma experiência útil, é uma outra perceção completamente diferente. E é útil porquê? O que é que eu posso encontrar de útil numa viagem que eu achei que foi um erro? E isto significa que nós podemos ressignificar as situações e encontrar nas situações propósitos mais inteligentes do que a simples recarga de experiências mal vividas no passado. Em vez de estarmos sempre a potenciar a recarga, podemos, obviamente, não alimentar este iceberg e começar a pensar na construção de uma nova perspectiva. Então, de que forma é que foi útil nesta viagem? O que é que nesta viagem me ajudou a descobrir algo importante? Algo que eu posso usar daqui para a frente e que me ajuda a usar mais o meu potencial, a ter maior sabedoria e a conhecer mais daquilo que eu gostaria de conhecer sobre mim, sobre os outros, sobre a vida, sobre as várias situações. Há sempre pontos de utilidade. A questão é, se nós habituarmos o cérebro a pensar da forma a criar novas estruturas de interesse, todos os recursos que ele usaria para bater nestas campainhas passam a ficar menos ativos. Ao ficarem menos ativos, começam a desfazer-se ao longo do tempo, por falta de utilização e de utilidade. E o cérebro tem uma regra ótima, também, dentro de si, que é, ele procura sempre associações com a informação privilegiada. Ora, o que é a informação privilegiada? É a informação que é mais requisitada minuto a minuto, hora a hora, segundo a segundo, no dia a dia. Porque ele entende que se esta situação é mais requisitada, então é porque ela faz falta à vida da pessoa. E quanto mais a estimulação sobre determinados registros acontecer, mais o cérebro está atento a alimentar esses registros como resposta ao meio ambiente. É uma atitude inteligente de adaptação ao meio ambiente. Ora, quando a informação que é mais requisitada é uma informação destrutiva, negativa, que põe a pessoa para baixo e que lhe tira todo o seu poder pessoal, quanto mais ela pensa naquilo ou fala sobre aquilo ou se comporta daquela forma para lhe receber os mesmos a mesma energia, obviamente, mais força o cérebro lhe dá e mais vezes lhe traz à mente. Mais vezes, mais vezes. Porque entende que aquilo é algo que é importante. recordar, manter, acionar, alimentar e vivenciar. Logo, ter consciência destas coisas ajuda-nos muito porque, quando trabalhamos em coaching, o que nós queremos exatamente é ajudar a pessoa a deixar de estar nestes pilotos automáticos e usar os recursos de associação do cérebro para novas possibilidades que lhe permitam construir novas redes neurónicas para criar novos pontos de interesse, novos pontos de perspectiva e novos hábitos associativos. As outras vão morrendo com o tempo por falta de uso quando nós conseguimos movimentar a atividade neurológica da pessoa para áreas novas. Por exemplo, tudo aquilo fazer um rastreio de todas as coisas negativas ou todos os erros que eu achei que fiz ou que eu achei que alguém fez. Ok? Fazemos esta lista e agora vamos reconverter a perceção ou reverter a perceção também. De que forma isto foi útil? O que é que foi útil aqui? Portanto, temos a experiência, temos a utilidade e agora perguntamos qual foi o grau de importância para mim ter descoberto esta utilidade? Ter ido ao encontro daquilo que eu pude aprender ou melhorar ou descobrir através desta experiência. Portanto, há aqui três momentos importantes que nós podemos ver que são importantes. Quando tratamos das nossas perfeitas e perceções podemos rever e dizemos ok, existe uma experiência determinada. Neste caso, do exemplo que eu estava a dar pode ser fazer a tal viagem. Foi um erro fazer esta viagem. Podemos começar por esta ideia e temos a experiência que neste caso poderia ser a viagem por exemplo. Ok? Agora, eu posso considerar um erro ou uma experiência. Se considerar que é um erro é só um item. Se eu considerar que é um erro o que é que eu faço? Eu vou acionar o meu iceberg de experiências de erros do passado e da maneira como eu configurei as experiências de erro. E isto vai conseguir, quer dizer, quando eu penso nesta experiência e foi um erro eu vou alimentar este iceberg. Se eu, pelo contrário, escolher foi útil então eu não tenho iceberg aqui ou poderei criar um iceberg de coisas úteis e de aprendizados que aí são experiências novas e que me vão ajudar a utilizar estes recursos nas nossas próximas associações. Assim como aqui o servo vai usar estes recursos que não são recursos, são obstáculos mas são formas, são recursos negativos nas minhas próximas associações. em vez de alimentar isto para que o servo não continue a utilizar isto como referencial eu vou criar novos referenciais na mentalidade do cliente na sua perspetiva para que o seu servo comece a funcionar mais daqui. Então, quando eu vou trabalhar a parte útil eu vou fazer uma pergunta o que é que foi útil? O que é que foi útil? Ok? E qual o valor o valor ou importância dessa utilidade? Então, no caso, por exemplo, da viagem que eu fui fazer eu posso pensar, por exemplo, que o que é que foi útil é o meu trabalho de coach a ajudar um cliente a reconverter a perceção ou ressignificar a perceção que a pessoa que a pessoa dessa experiência. Então, como eu agora vou responder sendo eu a cliente a coach e vou dizer o que é que foi útil nesta viagem? Descobri que tinha muitos medos antes de viajar e que esses medos se manifestaram na minha viagem. Muito bem. Eu podia fazer mais perguntas para ir mais fundo. Podia, por exemplo, perguntar que tipo de medos é que sentiu que tinha antes de viajar e quais os que viveu. Pronto. E eu podia dizer olha, tinha medo de ser assaltada e cheguei lá e de facto fui assaltada. Muito bem. Ok. Por exemplo, o que é que foi útil além de ter percebido que esses medos influenciaram a experiência da sua viagem? e a pessoa podia responder por exemplo foi útil perceber que não devemos viajar com pessoas que são muito negativas porque elas não nos ajudam a vencer as nossas próprias dificuldades e portanto aprendi que não foi uma escolha acertada. As pessoas que foram comigo não foram realmente um bom alicerce para me ajudar a vencer algumas dificuldades minhas examinantes pelo contrário entraram na minha onda ou ainda eram piores por exemplo. Ok. Muito bem. Agora depois de ter reunido alguns pontos de utilidade eu digo-lhe muito bem e qual o valor ou importância que essa experiência útil lhe deu? Numa escala de 1 a 10 e vamos sempre pedir para calibrar isto é para dar um grau de intensidade numa escala de 1 a 10 numa escala de 1 a 10 porquê? Porque a escala para mim é que nos chega à terra porque estas coisas são todas muito vagas quando faladas simplesmente em termos de emoções de experiências interiores pessoais são muito subjetivas e portanto não existe muita referência quando nós tentamos encontrar uma tabela que nos dá um referencial mais concreto conseguimos ter uma uma noção do que é que se passa na pessoa e que mudanças é que vão acontecendo através da escala que nós convencionamos ser de 1 a 10 então eu podia dizer qual importante foi para si descobrir esta utilidade de perceber que tinha muitos medos e que esses medos influenciaram a qualidade da sua viagem e a pessoa pode dizer para mim essa descoberta essa consciencialização vale um 10 portanto o que é que nós estamos a fazer estamos a criar uma bandeira verde digamos de valor de importância sobre algo que esta viagem me deu e que se eu não fizesse isto eu estaria fechado neste iceberg de coitado de mim de infortúnio de azarado de porque é que eu fui eu devia ter ficado em casa e porque é que eu gastei dinheiro numa viagem destas e mais valia isto e mais valia aquilo ora entre isto e isto há uma grande diferença não só no momento em que estamos a refletir sobre as coisas aqui não há reflexão há o piloto automático que alimentam aqui há reflexão há consciencialização e há a capacidade de decidir o que é que se quer fazer com isto porque é consciencializado e está ao nível do nosso controle aqui não é consciencializado e entra a um nível não consciente e torna-nos vítimas entre aspas de nós mesmos de processos internos não resolvidos portanto neste aspecto precisamos de ver que não há erros há experiências e essas experiências são sempre úteis porque nos dão feedback resposta do que se passa lá dentro de nós do que se passa connosco e o virar a cara ao que se passa dentro de nós só nos ajuda a ficar mais presos dentro da nossa própria inconsciência ou desconhecimento ou ignorância do que é que está a acontecer connosco e não é de facto a melhor atitude se queremos descobrir o nosso grande potencial e vivê-lo portanto neste pilar não há erros às experiências podemos reverter muitas dos conceitos que temos que nos fazem perder a autoconfiança a autoestima a visão positiva da vida o otimismo enfim e todas as qualidades que nos fazem falta para viver uma vida feliz e finalmente temos então o último pilar que eu gostava de abordar também agora e que diz o seguinte o propósito cria a crença justifica e a realidade testemunha é extremamente interessante porque isto está tão bem feito que até parece verdade então vamos ver o que é que este pilar nos diz sobre relativamente à visão da inteligência emocional no que respeita à maneira como vivemos a vida vamos ver por exemplo temos aqui três momentos o propósito cria cria isto é o propósito quer carregar as baterias daquilo que lá está dentro ok já vimos isso depois a crença justifica justifica e como é que faz isso? eu sabia que isto ia acontecer eu acredito que eu acho que porquê? porque o fato de este propósito já ter criado as coisas em automático várias vezes as rotinas os comportamentos as atitudes estão todas em rotina criou uma uma regra digamos uma leitura que que legitima aquele propósito então se eu tenho um propósito alimentar medo e existem experiências de medo ou de insegurança eu vou o cérebro vai me dizer vai criar uma perceção e um julgamento de que cuidado porque as coisas são perigosas ou podemos correr riscos ou podemos correr perigo ou não é seguro ir aqui ou não podemos fazer aquilo enfim há uma crença que acaba por ser o resultado da repetição desta experiência como isto é feito em automático e nós não percebemos que isto acontece assim começamos a olhar para as coisas e criamos crenças porque acreditamos que aquilo que nos acontece só pode acontecer porque tivemos azar ou porque as coisas são assim ou porque alguém determinou ou porque o meu patrão isto ou porque o meu pai aquilo ou porque o meu amigo ou outro porque não percebemos que existe uma origem em nós e como não sabemos que existe uma origem em nós e as coisas se repetem então criamos uma crença que explica ou que acusa ou que atribui a causa a qualquer coisa que nós não conhecemos mas que não somos nós porque obviamente isso vem através de outros ou de circunstâncias ou de factos coisas que nós diretamente não conseguimos controlar então criamos uma crença essa crença diz-nos que isto vai ser sempre assim que isto não pode ser acessado que as coisas têm que seguir este caminho e são sempre assim ou que na minha vida as coisas estão desta ou daquela forma porquê? porque elas costumam ser e como costumam ser assim eu acredito que é mesmo assim tem azar por exemplo ou que saio ao meu pai ou à minha mãe ou alguém ou que sou incapaz ou que sou burro e porque eu penso assim automaticamente acabo por repetir tanta vez isto que crio uma crença a questão é que entre este passo e este não existe muito conhecimento isto é nós não estamos muito informados a maior parte das vezes estamos muito pouco informados sobre a relação que existe entre os propósitos que o cérebro alimenta em piloto automático e as crenças que nós depois fabricamos pensamos que isto não existe e isto é legitimado porque o mundo lá fora nos fez pensar assim ou porque alguém já nos disse que era assim alguém fez a leitura e nós comprámos a sua leitura ou nós próprios fomos fazendo a leitura pela experiência vivida e depois para que isto pareça mesmo real vem o passo seguinte não é? a realidade a realidade quer dizer que no fundo a realidade é a experiência vivida a experiência vai o que? testemunhar testemunha isto é na verdade isto é o feedback final deste propósito é nesta testemunha que o cérebro vai colher energia colher a energia que de facto ele quis alimentar ali portanto se o cérebro precisa de energizar os registros de medo o que é que faz? vai criar toda esta cascata de possibilidades dá-nos uma perceção aqui de uma realidade nossa porque é assim que a vemos baseada nessa crença e acabamos por ter a prova evidente de que aquilo que pensávamos que ia acontecer aconteceu e ao acontecer vamos ter uma experiência de medo provavelmente visto que o propósito daqui do nosso exemplo é medo então eu vou ter uma situação de medo que mais uma vez ao sentir o medo carrega a bateria do propósito inicial e assim vivemos a nossa vida de uma maneira geral minuto após minuto segundo após segundo hora após hora e assim sucessivamente ora perceber que estas coisas funcionam desta maneira é super importante porque nós podemos intervir em todos os aspectos do programa mental visto que nós somos não o programa mental mas a consciência o grande observador que articula decisões em função do seu programa mental e tem consciência do que se passa se aprender a tornar-se consciente e não se identificar com as experiências se perceber que pode sempre desidentificar-se olhar de cima ter uma visão de observação e perceber o que é que se passa é isso que estamos a fazer aqui estamos a criar mecanismos de reflexão e de autonomia em relação a quem somos digamos que de soberania mesmo interior de modo que podemos perceber que uma coisa é o programa como ele está articulado outra coisa é aquilo que nós somos e para isso voltaremos a focar aqui os aspectos do campo de infinitas possibilidades que falámos há pouco mesmo sobre as várias experiências repetidas e quem nós de facto somos portanto quando avaliamos e aqui temos o exemplo portanto somos este campo de infinitas possibilidades certo e aqui temos as várias experiências que vão entrando e saindo desde que não nos identificamos com elas desde que o Sol que somos não se enfie dentro de uma caixa de fósforos nós saberemos sempre perceber que dentro do espaço de consciência do Sol existem caixas de fósforos mas nós não somos a caixa de fósforos não tem nada de errado viver experiências de caixas de fósforos ou do tamanho que quisermos a única coisa que não faz parte de um pacote de vida feliz e de uma nova e de uma consciência mais aberta e inteligente é a identificação quando o Sol se transforma numa caixa de fósforos ou num pirilampo dentro de uma caixa de fósforos ele acredita com o tempo que ele é um pirilampo contudo ele nunca deixou de ser o Sol mas uma vez que se identificou transformou-se naquela imagem e ficou fechado ali como se fosse um sonho como se fosse um condicionamento e nesse condicionamento por estar lá há tanto tempo e ver tantas pessoas à sua volta como pirilampos também acredita que é um pirilampo e que alguns pirilampos têm mais sorte do que outros e que alguns pirilampos são melhores do que outros e que para alguns a caixa de fósforos tem também para outros tem outro e eventualmente acredita que alguns são só e que vivem fora da caixa de fósforos enfim seja lá o que for esta é a história um bocadinho daquilo que se passa em termos da visão do ser humano da maneira como vivemos como nos comportamos e para quem vai ser coach isto é essencial para termos uma visão de 180 graus em relação a todas as possibilidades que os nossos clientes nos trazem porque na verdade nenhum coach pode oferecer aquilo que ele próprio não aceitou para si e se nós na nossa função de coach vamos ajudar outros a expandir o seu potencial a abrir as suas perspetivas e horizontes temos que ser os primeiros a suportar e a ser exemplo vivo dessa outra postura e dessa abertura interior portanto antes de sermos coach temos que fazer algum trabalho de casa para podermos dar aos outros um espaço de crescimento que tanto nós como eles podemos sustentar manter expandir e engrandecer a cada minuto certo? muito bem e assim fizemos a revisão dos pilares da inteligência emocional aplicada ao coaching outro e aí o o o o o e o o o Legenda Adriana Zanotto